Aê! Isso! Boa! 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 Aí! Atenção! Vai! Nossa, acertou, acertou limpo agora! Foi limpinho, cara! Calma, calma! Calma, mano! Boa! A hora que acertou, acertou limpinho, foi bem! Respira, concentra! É bom final! Vai! 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 Vai... Vai! Vai! Ae, agora vai. Agora vai. Boa, vai lá, cá, amor. Ixi, boa. Prazerado que eu não agasquei ali. Que merda, velho. Aí desce pra você descansar de novo. É. Pra não perder a cadeira. Pô, que pariu. Perdi na... Não vai perder não, velho. Você nem roscou o peinado ainda, vai lá. Boa. Boa. É, vai atrás daquele pé lá. Que você já põe ali e já amaga lá. Sim, sim, sim. Vai lá, vai lá em cima. Boa. Tá sólido. Ae, velho. Ae, vamos. Boa, boa. Vai, vai, vai que é bom. Ae. Boa, mano. Tem a contrinha se você quiser aí. Ae, velho. Nossa, mano. Vamos. Vamos. Ae. Inventou e mandou. Ae. Vamos. Ae, rapaz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha o pezinho, salvador. Caralho, nunca tentado. Não, ele linkou o pedaço de cada beta aí e resolveu. É mesmo. Vai. Vamos limpar essa daí, então, pra você ver. E por hoje vai ser só essa daí mesmo. É mesmo? Boa, velho. Vai, 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 vai. Então, tá bom. Vamos, eu treino. Vamos, eu treino. Quer fazer? Vamos dar uma malhada nessa daí, ó. Ah, tem, irmão. Vai, vai, vai. Vai, não toque ali, ó. Ah, mano. Aí, então. Ae, já tem a amarela, a gente tá passando na amarela ali. Porra, velho. Que da hora. Vamos, eu treino, hein, velho. Vamos, eu treino, vai, vai. Vamos, eu treino, vai, vai, vai. Vamos, eu treino, vai, vai. Vamos, eu treino.